mouse bluetooth e wireless app tech ele é compatível com windows e mac sendo ergonômico e confortável e sensibilidade de até 1600 dpi para ativar a conexão bluetooth é muito fácil basta pressionar os três botões de forma simultânea após ligar já irá aparecer o dispositivo em seu aparelho para conexão e está pronto para uso e além disso como segunda opção o mouse também é o wireless plug e play com uma conexão usb o mouse possui um compartimento para armazenar o adaptador e contém a alimentação de uma pilha AA